A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, oferece mais um curso para os ambulantes que vendem gêneros alimentícios. O curso ocorrerá no dia 31 de janeiro, sexta-feira, das 2 às 4, no Espaço Pedagógico, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 532, no centro, e será administrado pela Vigilância Sanitária do município. Trata-se de um curso gratuito e rápido, com orientações sobre diversos procedimentos, como higiene e manipulação de alimentos, objetivando melhorar as condições de trabalho e, assim, oferecer produtos adequados para o consumidor, além de ter mais controle sobre a qualidade dos produtos comercializados. Para fazer a inscrição, o interessado deve comparecer na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, portando o RG ou o número de protocolo de cadastro efetuado na Secretaria. Mais informações pelo telefone 3626 8429 ou 3626 8430.